Escuta meu papo, mas tá daquele jeito Eu tô tranquilão, voltei pra vida de solteiro Escuta meu papo, mas tá daquele jeito Eu tô tranquilão, voltei pra vida de solteiro Vou curtir o baile, eu tô daquele jeito Vou curtir o baile, eu tô daquele jeito Pode vir menina, é sem preconceito Vai ganhar-lhe o morro, uma moca no teu queixo O bagulho é foda, vê se não se ilude Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi O bagulho é foda, vê se não se ilude Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi É daquele jeito, é daquele jeito É daquele jeito, essa é a vida de solteiro Novinha safada, eu sei que você curte Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi É daquele jeito, é daquele jeito É daquele jeito, essa é a vida de solteiro Esse é o Didi Bill, caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas Encontro de MCs Escuta meu papo, mas tá daquele jeito Eu tô tranquilão, voltei pra vida de solteiro Vou curtir o baile, eu tô daquele jeito Pode vir menina, é sem preconceito Vai ganhar-lhe o morro, uma moca no teu queixo O bagulho é foda, vê se não se ilude Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi O bagulho é foda, vê se não se ilude Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi É daquele jeito, é daquele jeito É daquele jeito, essa é a vida de solteiro Novinha safada, eu sei que você curte Na tua xereca eu vou largar-lhe o Rory Yugi É daquele jeito, é daquele jeito É daquele jeito, essa é a vida de solteiro E se é o Didi Bill, caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas Encontro de MCs